Uma citação de Fernando Soua, quando ele diz, viver não é preciso, na verdade é preciso. Eu, a primeira vez que falei aqui na sociedade de Cidóquia, foi o Lourenço de Almeida que pediu a Cidóquia e eu falei em que o ser e o ter. Eu falei em que o ser e o ter. E, efetivamente, é mais fácil a mim ser que tenho alguma coisa do que o Lourenço, que neste momento só tem alguma coisa. Ou pronta. E ele, efetivamente, ao vir sobre isso, o Lourenço está agora metido nesta enorme questão. Agora, em relação a esta enorme questão, penso eu, e vou dizer porquê. O Lourenço, mais um amigo dele, criaram um emblema para este movimento, que é 1 do 12 ao vivo. Do meu ponto de vista, há uma pequena falha, porque há quem esteja a 10 e 12. em relação ao que é que foi dito sobre a placa de linguística. Porquê? Porque aquilo que o pôs com uma certa ambiguidade, se é uma cruz, se é uma espada, deve estar lá metida com muito mais força. Portanto, pode ser uma coisa como outra. E diga-se até de modo diferente. Agora, em relação a este mesmo emblema, e em relação ao que é que foi dito sobre a placa de linguística, é evidente que, longe de mim, eu tive que esse homem da Cristiane, uma imensa ouvir uma conferência, muito enorme, desse homem, por acaso, sobre uma coisa muito diferente do que eu pensava que era o mundo dele. Pensei que era o homem que estava no Brasil, mas foi efetivamente sobre a natureza. sob natureza, no sentido que eu sou da Ecologia, e, às duas por três, ele foi falar na Estufa Fria, uma vez, sobre esse... Bah! Mas eu, por baixo deste emblema, eu pus... O Lourenço pôs ao vivo, e eu não ao vivo, não tiro uma onda. Por quê? Eu vejo que, efetivamente, esta questão do navegar é preciso, viver não é preciso, como uma coisa perfeitamente essencial, e, por isso, eu sei, eu estou perfeitamente convencido que o Portugal não mudará. Vai sofrer, com certeza. Mas esta onda, esta onda foi a onda que nos voa a essas paragens todas do mundo, e irá continuar. E, enfim... Outra coisa só, aqui, só para terminar, aquilo foi dito a questão do global, da palavra global. Eu, efetivamente, em relação a isto, eu queria dizer-lhes o que, do meu ponto de vista, a grande perversidade desta atual civilização está aí, nessa questão do global. Eu sei que a alma portuguesa deveria chegar a todas as partes, e, como tal, de algum modo, é interessantíssima a ideia global. Agora, só do ponto de vista das finanças, eu não falo da economia, falo das finanças, porque, ainda hoje, ainda ontem, enfim, eu até neste momento ando um bocadinho afastada das igrejas, mas, ainda ontem, o Papa dizia, mas que a economia é esta que mata tanta gente? Eu tenho a parte da economia do global, e, enfim... Efetivamente, hoje em dia, não é a economia o que há no que é engenharia financeira. Um homem, e eu vou falar por causa da global. Porque, realmente, o global, sob o ponto de vista do idealismo, é fantástico, não é? Agora, o global, se eu conversei das finanças, está a destruir tudo, tudo, meus amigos. Eu tenho um amigo meu que escreveu no Diário de Notícias 12 artigos antes da globalização Sarrão, quando ela já aparece, porque a globalização vem dos Acordos do Gato. Como sabem, os Acordos do Gato foram os 7 do By-Round, General Agreement of Trade and Traffic. Ele percebeu-se perfeitamente, esse rapaz, meu amigo, tem um nome que é Fernando Pessoa, acaba por publicar agora um livro em que ele mete lá dos Santos Pessoa, para não se confundir com o Fernando Pessoa, exatamente, ele escreveu esses artigos no Diário de Notícias, quando nada em absoluto, ia devendo quem vinha, e veio a desgraça total, efetivamente é nessa globalização, que está a maior profita entre tudo, e é nessa globalização porque as pequenas economias, os pequenos países, desaparecem. Eu sou da ecologia que abraço há 50 anos. Para mim, já que foi dito, a beleza do mundo e a adversidade. E efetivamente não posso admitir alguma coisa desta, o que está a acontecer. O que está a acontecer, muito inteligente, já nesta sala, há duas semanas, houve um indivíduo, que é uma pessoa que eu estimo, que é piloto-aviadora, é o Cornel Brandão, que por causa do século desassais, porque nós estamos aqui a falar muito século desassais, e portanto esta questão, ele falou, numa coisa importantíssima do meu ponto de vista, eu a tenho que perguntar, que eu sei lá, ao Brandão, mas o que é, ele disse, ele fez aí um discurso muito bem feito sobre um indivíduo, que é um indivíduo Rothschild. Eu, aparentemente, isso, as pessoas vieram, mas depois eu fui envolvido, e disse-me porquê? Porque efetivamente, nós não somos comandados, porque os senhores não sabem, então, não estou de eu, mas pronto, mas é preciso que todos nós sacamos, não é nem pela senhora, nem pela senhora Obama. Bem, por isso eu me fico, desculpem lá, eu me derrubar tanto, desculpa. Ou, inteiramente, pertinência, não lhes é bem, é que vem inteiramente a propósito, porque, certamente, se nós podemos estar pela lusofonia, e portanto, a lusofonia, é por todos nós percebermos que um país como Portugal, mas o mesmo que se poderia dizer de outros países, não pode sobreviver sozinho. E, portanto, nós temos que nos integrar em placas linguísticas, ou em estruturas mais extensas, precisamente, a lusofonia, é essa placa linguística, é essa estrutura, é que, à escala global, mais naturalmente, nos devemos e nos devemos integrar. Esse é o ponto. Umas mais... Primeiro que tudo, eu gostaria de agradecer imenso, as exposições foram fantásticas, todos os membros da mesa, gostei imenso, aprendi imenso. Eu não tenho uma formação filosófica, portanto, as minhas perguntas vão da minha mera investigação, entre aspas, ou procura de conhecimento, porque estou mais centrada nas outras áreas ou nas outras matérias, e a minha pergunta diz-se mais ao Miguel Real. Ora bem, o que se faz é o seguinte, em relação à questão de pessoa, referiu que achava que a pessoa já tinha achado ou encontrado aquele tal Dom Sebastião na figura do João IV. Não, não foi isso que disse? Não, não foi isso que disse. O padre, o padre também quer. Ah, o padre não quer nada. Foi o Cisário Pais. Ah, pronto. É que eu... O padre escreveu um poema mesmo, que é ao rei presidente, ao presidente rei. Ah, ao presidente rei. Mas o presidente rei não quer dizer um Sebastião, um enviado, é porque se nós compararmos com as profecias de Bandarra, há nitidamente um príncipe que vai reunir todos os príncipes cristãos, que vai ser justo, vai ser bom, homem bom, e que realmente vai transformar no fundo a sociedade e que vai corresponder no fundo depois àquela ideia da, digamos, da, não digo da igualdade, mas da imandade universal, que eu acho que é a questão que está subjacente na questão do Zíada. Ou seja, nós passámos do mundo do Antigo Testamento, ou seja, ainda não passámos do mundo do Antigo Testamento, e nesse sentido é que eu considero os judaísimos, não considero os judeus como os habitantes da Judeia, mas como aqueles que ainda estão no mundo do Génesis, portanto, no início das águas primordiais da criação do mundo. E não há dúvida que os portugueses trouxeram um mundo novo, criaram um mundo diferente com as questões dos descobrimentos, e com essa criação de laços dos sítios que foram descobrindo, em tais vezes porque eles já existiam, não é, mas foi uma criação de laços, foi o meio-mandado que foi criado, no sentido do Cristo português que foi expandido à escala mundial e foi altamente interrompido pela questão da, digamos, depois da República, porque os reis portugueses nesse aspecto, quer queiram, quer não, quer haja ideais políticos diferentes, mas não há dúvida que os reis portugueses tiveram sempre um papel como ideal ao longo da história para a inclusão desse tal ideário. Esse ideário, para mim, no Quinto Império é um ideal de ir-mandado, um ideal onde também há uma vinculação da ligação ao Espírito Santo, portanto, de haver um objetivo maior e daí as festas de Espírito Santo, por exemplo, no caso dos Açores, que ainda existem, ao culto da Reina Santa Isabel, em relação a isso, e, portanto, esse espírito ir-mandado é muito mais, é um espírito muito mais do coração, propriamente, do que dos laços políticos ou económicos, numa visão económica ou economicista deste século, ou pelo menos do ideário da economia, ou do primado da economia e da política, sobretudo, sob o ideário espiritual. E, portanto, a minha pergunta era, e talvez aí a minha questão, é que a conversão dos judeus, de que fala o Bandarra, será essa conversão, pergunto-lhe, será essa conversão do passado em relação ao mundo do Antigo Testamento, mas na sua essência do primeiro livro, digamos, do início das águas primordiais, para este mundo, o mundo português, percebe? Sim, você tem razão, portanto, segundo o padre António Vieira, a conversão dos judeus é uma exigência absoluta para a formação do químico. Sim, mas não no sentido judeu, o judeu percebe? Agora, continuar. E, nesse sentido, portanto, a conversão dos judeus é uma superação do Antigo Testamento, portanto, tudo o que aconteceu no Antigo Testamento com a divisão dos pobres na Terra, a divisão das línguas, portanto, a bavel de línguas e a conformação do pecado, a própria morte de Cristo. Por isso, o padre António Vieira apostava, sobretudo, num judeu que ainda não tinham chegado, que eram as dez tribos perdidas de Israel, que ele está sempre a falar. Havia doze tribos, agora é uma história muito rapidamente, havia doze tribos, o cativeio desapareceram dez, ficaram duas, não é? Segundo as profecias bíblicas, depois, o quinto império instaurar-se-ia, quando regressasse, quando aparecesse a primeira das dez, e a primeira das dez era a tribo de Ruba. E o padre António Vieira, em Esterdão, falando com o Rabi, que é o Menace Ben Israel, que era de origem portuguesa, de família portuguesa de Peja, ele informa-o que teria aparecido os planaltos da Colômbia, portanto, para além do Amazonas, isto é, eles não sabem o que é a Colômbia, não é Colômbia como hoje, não é? Nada mais dos sítios mais distantes da América, é isso que eu queria dizer. Um mercador judeu chamado Montesinos, teria encontrado uma tribo que não falava, não era tupi, portanto, não era índia, não era primitiva, não era ameríndia, tinha barbas, os índios não têm barbas, portanto, tinha barbas, e era governada por anciãos, portanto, como, essa tribo, se é a tribo de Ruba, estaria lá. O padre António Vieira nunca viu essas pessoas, mas nunca apareceu, mas ele acreditou nisso, escreveu, e por isso, ele estava convencido com a manifestação, o aparecimento de tribo de Ruba, que o Quinto Império estaria para breve, portanto, ele, inclusive, põe a data de 1666, por causa dos seis, 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 dias do Apocalipse. Haveria uma deflagração social, não cósmica, uma deflagração social, é, no bom sentido, uma guerra, uma grande guerra, mas no bom sentido, os sobreviventes seriam, não só os cristãos, como aqueles que, por milagre do Espírito Santo ou de Nossa Senhora... Seriam que conversiam. O judeu, claro. Agora, a Senhora, repare, o que é que os cristãos acusavam os judeus de terem matado Deus, não é? Matado Cristo. Ora, o cativeiro da Babilónia, entre os oito a seis séculos, antes de Cristo nasceu. Portanto, esses judeus que estavam a aparecer, não podiam ser acusados de deicídios, de matarem Deus. Eram os judeus novos, eram estes judeus novos o padre António Vieira apostavam. Os judeus antigos estão bem, mas esse iam de se converter. Agora, os judeus novos, mal ouvissem falar em Cristo, segundo as palavras dele, mal ouvissem falar em Cristo, a luz dos olhos abrir-se-ia e eles se converter-se-iam imediatamente. Portanto, isto é tudo. O padre António Vieira pretende superar o Antigo Testamento, através destas histórias que eu contei, e o Novo Testamento. O Quinto Império é a consumação de Cristo na Terra. E o Alexandre Rei, tenho de acabar, mas desculpa. O Alexandre Rei, o Inquisidor, diz, mas é quando volta Cristo, é o segundo regresso de Cristo, e ele hesita em dizer que é o segundo regresso de Cristo. Porque para a Igreja, o Quinto Império, se assim se pode dizer, é a parúcia, é o regresso de Cristo à Terra. Para ele, não. Em geral, é o momento de grande, como a senhora disse, que irmantado, fraternidade entre todos os povos, todos autentos ao Papa e, então, Cristo a Cristo seria. Posso só fazer mais uma pergunta, ao Miguel Realtamai? Que é o seguinte, em Em relação a isto tudo e também à questão do Quinto Império, se pensa que isso poderá estar ou se estudou alguma vez, por exemplo, no caso das profecias São Malaquias, em que São Malaquias, no fundo... As profecias São Malaquias... Eu vou só explicar o assunto. Não, é que as segundas profecias São Malaquias... Não, mas pronto, as segundas profecias São Malaquias, a interpretação São Malaquias vai dando à Igreja e aos Papas um determinado nome que depois nós vamos percebendo. Quando eles aparecem, o que é que é o trabalho da Terra, no caso de João Paulo II, o trabalho é da Sol, o trabalho do Sol, João Paulo II, e assim se vivendo. O Papa seguinte pensa que é o fruto oliveira, agora este não sei qual é que é, mas acho uma boa pessoa, mas não sei. Enfim, o que eu queria perguntar é o seguinte, também simbolicamente, em termos do próprio Vaticano, existem só mais lugares para dois Papas. Ora bem, se nós considerarmos isso em termos de timing, significa uma vivência de dois papas, e isso não significa que a Igreja de Roma acabe, porque Cristo não a morre nunca, mas, para nós que acreditamos em Deus, mas uma transformação talvez da Igreja que tem a ver, penso eu, com a vinda de Cristo e, digamos, com o Quinto Império. Enfim, acho que isto tudo se vai coordenar e tudo se junta, no fundo, ao ideal português e que isso vai existir. Agora, quanto à questão do Brasil e à questão do fundamento do Brasil, ou do primado, de uma nação, ou seja, do Brasil, de Angola, de Portugal, eu acho que esta emandade vai ser superior a tudo isso, não há alguém que comanda alguém, mas há várias pessoas que comandam vários títulos, por um lado. E, por outro lado, em relação ao próprio Brasil em si, eu tive uma experiência extraordinária que talvez isso transforme no meu espírito português. Eu vivi em Angola em dois anos ou três, quando era criança com os meus pais, vivi sempre em Lisboa, sempre em Portugal, de Norte a Sul, senti sempre imenso estas questões portuguesas e houve um, há uns anos, fui com os meus pais ao Brasil, em férias, e eu cheguei ao Rio de Janeiro até chorar, num pranto, porque senti nitidamente a uma luzida. Exatamente. Eu também senti. É, eu senti imenso, quer dizer, foi uma coisa, e eu acho que é uma experiência qualquer português que vai, não vai dizer, ah, adorei as praias, o mar, não sei o quê, o coco, as brasileiras, não sei o quê, não sei o quê, não é nisso que pensa, mas é um ato de coração e do próprio espírito e uma inemandade que existe na comunidade de Lusíada, que nos faz considerar que eles são todos os nossos irmãos. E dou um outro exemplo extraordinário nesse aspecto, porque o brasileiro, em relação ao Brasil, a uma comunidade que não dará tanta importância a esta comunidade de Lusíada, talvez seja uma brincadeira que um brasileiro, um motorista táxi, me contou. Diz que Deus, quando criou o mundo, deu a uns povos umas montanhas fantásticas, a outros deu uns largos fabulosos, a outros meteu-nos lá diamantes, a outros pôs-lhe uns desertos fabulosos, outros petróleos, e chegou no Brasil e meteu lá isso tudo. E os povos todos voltaram-se e disseram, mas isto não é justo. E diz Deus, é, você nem imagina a qualidade de gente que eu vou botar aí. Portanto, eu penso que esses brasileiros que não acreditam na comunidade brasileira pertencem a esse tal grupo. Pronto, muito obrigada. Obrigado. Também o que eu mesmo consigo, também, ter experiência, aliás, a questão da lusofenia, ao contrário do que se possa pensar, não sendo uma questão traturante, ainda bem, também não é completamente pacífica. Se no plano da retórica política, pelo menos, parece haver um certo consenso, depois, quando é preciso dar passos consequentes a partir dessa retórica, muitas vezes esses passos não se dão, como sabemos, e isso por sucesso é insignificativo. Mais do que dizer, de uma forma mais evidente do governo que me impacta na língua portuguesa, importa, sobretudo, depois agir em consequência, e isso, muitas vezes, é o que não acontece. Bom, são quase sete horas, temos que terminar, não sei se finalizou mais alguma observação, mas 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 não sei se finalizou mais alguma observação. Então, queria agradecer muito aos prazeres, aos oradores, foi uma bela sessão, a sessão foi gravada em vídeo e será colocada muito proximamente nos nossos, nas plataformas do MIL, dou a palavra final ao Lêncio. Obrigado. Eu gostaria de agradecer, porque eu vou, quando muitos, eu dirijo o que eu sou, que terem-se de surdos, como vocês terem-se de surdos, como vocês terem-se de surdos. Terem-se de surdos, como o facto de que há uma, depois de vos ouvir e ter ouvido todos os outros que já estiveram neste mês aqui, há uma tomada de consciência de que há uma linguagem comum, ou seja, cabem-nos a nós, aqueles que tiveram a oportunidade de estar aqui, desde há 15 dias para cá, com 7 palestras, umas de Astrologia, outras de História, outras de Espiritualidade, outras de Espiritualidade, outro no campo Filosófico e outras tantas, era fundamental, junto eu, que através, como elas foram filmadas, de uma forma ou de outra, umas mais bem filmadas, outras menos profissionalmente filmadas, mas convinha reunir, e era esse um apelo, já que estamos aqui no término destas palestras, acho que era fundamental reuni-las e olhá-las como se fosse um todo. Porque, até é extraordinário, porque os tempos que foram apresentados de mudança e ciclos, são exatamente coincidentes com aquilo que foram aqui apresentados, que foram ontem apresentados, que foram antes de ontem apresentados. E, anteriormente, também houve um ciclo de humanidade, e, portanto, de, como é que se chamava? Ruralidade. Ruralidade. Eu chego aí a esta hora e peço desculpa-te, estou bastante cansado. Está a acontecer neste momento, já agora, convido-os para o dia 29, tomem nota, portanto, na sexta-feira, virem, que está a deixar aquilo que estou a ver lá em baixo, o que está a ser montado aqui é uma exposição de pintura. Estava a deixar muito emocionado também, porque é uma grande exposição. Embora podemos dizer que tenha tido umas pouco público, outras mais público e outras casa cheia, qualquer uma delas, das ações que aconteceram nesta casa e com este propósito de trabalhar a Portugalidade e a nossa identidade, eu, no meu ponto de vista, se as vão vermos e principalmente se as virmos todas juntas, é um grande sucesso. e isto é preciso dizê-lo porque vocês que estão aqui fazem parte desse mesmo ato. Claro que, sem ouvintes e sem pessoas a assistir, limitaria muito, pelo menos, a predisposição dos palestrantes. Um bem haja a todos que aderiram e eu julgo que estamos na casa adequada para isto continuar. A Sociedade Histórica e a Independência de Portugal tem nos seus estatutos a defesa da sua identidade, a defesa da sua cultura. Isto não é de agora, desde há 150 anos, é a obrigação nossa da continuidade. Mas tem que ser, se não forem os sócios, nem todos aqui provavelmente são sócios, mas tem que existir uma filiação de pessoas na sociedade para vincular esse projeto. Ele não pode acabar com o 1º de Dezembro e dizer que não decresceu. Cresceu, pelo que tem que dizer, cresceu, não só em conteúdo neste momento cultural e como também tem que crescer a nível estratégico. O João é um elemento emocionador, digamos, desta ideia de certeza absoluta, assim como a Isabel, que está nesta... Somos os três que estamos aqui, nesta parte desta comissão que foi criada, com o tal logotipo, com o tal logotipo que se falou aqui mesmo. Ele, graças ao João, teve esse cuidado de o ao vivo, é dizer que está vivo, está no mar, está na onda e funcionada para a onda, mas também está com a capacidade de boiar. Portanto, não se afundar. E nós vamos continuar. Se Deus quiser, e bem-haja a todos e viva Portugal! Aplausos